Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos ver aqui, reagir junto com vocês Alguns vídeos de coisas aleatórias que aconteceram em sala de aula Assim, eu confesso que eu não vi nenhum vídeo, tá? Eu não sei o que a produção preparou aqui para eu assistir Eu sei que eles pegaram muito dos aplicativos vizinhos que a gente tem aqui E mano, são vídeos bem legais, eu acho que vocês vão curtir bastante Porque mano, eu vou curtir bastante, tá ligado? Então, eu acho que vocês vão curtir também Esse é o tipo de vídeo que eu gosto muito de assistir Porque são algumas curiosidades, me lembram do meu tempo de escola Algumas coisas aleatórias que fizeram Então mano, já deixa o like, tá? Se você quiser vídeo assim, deixa o like, você já tá ligado E bora começar Bora com o primeiro aqui, ó Professor, você está prestando atenção na aula? E o menino... Eu não toque da nave Mano, o menino... Mas não, sério, esse menino tem que ser estudado, velho Isso é um artista, mano Eu não fazia uma coisa nem... Eu não fazia nem metade do que esse menino fez, mano Isso aqui foi incrível, mano Ele fez o volante, velho E pior que ele fez tudo, ó Ele desenhou ali quantos quilômetros por hora Desenhou quanta giro E é uma BMW, enfim, né? Qualquer carro não, mano Ó E o negócio gira, velho Como é que ele fez isso? Caraca, da hora Mano, como que ninguém viu, né? Não, aí eu te pergunto Se a professora olha pra trás ali O professor Como que ele não viu Que o menino tá brincando de Need for Speed no negócio, tá ligado? Tipo assim, não faz sentido, mano Velozes e furiosos no meio da sala Dá pra ver esse negócio facilmente Enfim, mano Bora pro próximo aqui Meu filho é muito estudioso Não falta nem um dia de chuva O filho dela Pescando, mano Eu fiquei sabendo desse caso, velho A escola alagou, tá ligado? Entrou muita água E aí entrou peixe junto, mano Deve ser algum rio que passa ali Olha isso Tinha até caranguejo, mano E aí eles conseguiram pescar um peixe de verdade, mano Na escola, velho Júlio, isso aí na minha escola ia virar um dia de festa, mano De verdade Mano, meu sonho isso acontecer numa escola minha, velho Meu sonho é assim, né? Claro que isso aí provavelmente deve ter danificado a escola Mas, mano Pra pessoa que tá estudando ali, velho Pra adolescente que tá estudando ali Isso é legal demais, velho Olha isso, mano Mano, dá pra pescar, velho E como é que eles tinham linha ali, anzol, mano? Aí eu te pergunto Como é que eles tinham anzol e linha? Quem que leva isso pra escola, mano? Pelo amor de Deus Vou te contar, viu? Isso aí era pior que minha escola Ó, esse aí Eles tão misturando cola com esse tipo de pó Que pó é esse? Eles tão fazendo a massa Uma massinha Mas bem pouca, pelo visto Tipo assim, não dá pra fazer modelagem nem nada O que que eles vão arrumar, mano? Pegar um pouquinho Ah, mentira Os caras tão... Tão passando massa na parede da escola, mano Tampando o buraco da escola, mano Ó, isso é muito não ter nada pra fazer, velho Tipo assim, você tá prestando atenção na aula? Tá estudando, meu filho? Claro Tô estudando Tá nada, mano Eles fizeram ali raspa de borracha, provavelmente Misturaram cola pra fazer tipo Uma massa, tá ligado? Uma massa corrida Que provavelmente não deve ter ficado bom Tamparam o buraco Por quê, velho? Será que entrava formiga pelo buraco? Será que esse buraco incomodava tanto eles Pra eles terem que tampar? Pelo amor de... Eu acho que isso aí é só falta do que fazer, mano Vai pegar um livro pra estudar, sou Enfim Bora pro próximo aqui Esse aqui é o Fazendo Reflexo Parte 2 Isso é o símbolo da Nike? Mano, eles não tão fazendo isso não, velho Eles tão pintando o cabelo do menino Mano Quintaram o cabelo do menino com corretivo, mano E pior que ficou certinho o negócio O que é isso? Tem um monte de notebook nas salas Hoje em dia tá assim? Na minha época não era assim não, mano Olha isso, velho Fizeram o negócio perfeito, mano Capaz de eu ir na barbearia aqui do bairro E não conseguir fazer tão perfeito assim, na moral Esse aqui, pelo visto É um professor que fez um videozinho pra internet, ó Ele falou o seguinte, ó É assim que eu corrijo as provas Ele dá recompensas pra cada aluno Dependendo da sua nota, ó De 6 pra 9 é mediano Aí dá ali um chocolatinho E acima de 9, mano Vai o chocolate mais caro, tá ligado? Um chocolate maiorzão, ó Um real é pra menos de 6 Tirou menos de 6, tá um real Tirou 6 pra 9, mediano Tirou 9 pra cima, mano Toma logo aí um chocolatão, tá ligado? Da hora, gostei, gostei Queria que meus professores fossem assim Porque aí pelo menos desse jeito, talvez Eu tiraria notas boas nas provas Porque eu vou falar com vocês, mano Eu não me lembro da última vez que eu tirei uma... Fechei uma prova na escola, mano Eu tirei nota total, tá ligado? Eu não lembro de verdade Mas eu também, tipo assim, não tirava muito baixo, não Eu ficava ali, né, sempre mediano ali e tudo mais Enfim, bora pro próximo A aula tá me matando Eu na aula A menina Desenhou a mão dela Não é só desenho não, tá? Calma aí que vocês vão ver, ó Ela desenhou a mão dela Tirou as unhas Desenhou-lhe as unhas Tipo assim, estilizou as unhas que ela queria E depois pegou essas unhas Todas estilizadas Cada um com estilo diferente, olha só Uma rosa, uma roxa, uma azul, uma violeta Passou cola na mão e colou, mano Ela fez unha postiça dentro da sala de aula E pior que ficou bom, mano Esse vídeo já tinha visto A produção não contava com isso Mas, mano, olha isso, velho Por que que ela desenhou a mão dela? Pra ficar tudo do tamanho certinho, tá ligado? Então, tipo assim, pra não ter problema Pra não ser uma unha muito grande Muito maior do que necessitava Ou muito menor do que necessitava Ela desenhou tudo Aí ela arrancou as unhas Pintou ali do jeito que ela queria E pronto Só colou no dedo e foi sucesso Da hora, mano Da hora Essa aí, essa aí merece meu respeito Na moral Esse aqui é aqueles meninos que, tipo assim Coisas estranhas que você só vê na minha aula Tipo assim, na minha sala, né Como se todo mundo acha que a sala dele É a melhor da escola Vocês já perceberam? Todo mundo, mano Não tô falando que essa sala dele não é não Até porque eu não conheço a escola dele Deve ser mesmo pelo que vai aparecer aqui Mas, mano Eu também, quando tava na escola Eu sempre achava que minha sala era melhor Enfim Vamos ver o que que tem na sala dele de diferente Turro de lápis já fiz Já fiz várias vezes, inclusive Não, pau na chapa eu não fiz não, mano Pau na chapa eu nunca fiz não Isso aí realmente é diferenciado, velho Olha, mano O cara me lançou logo um mistão, velho Um mistão de presunto e queijo Na sala de aula, velho Pelo amor de... Se eu fosse professor, ia falar assim Me dá um pedaço aí E o assunto morre aqui, tá ligado? Eu fingo que não vi Tá ligado? Da hora, mano Da hora Bora pro próximo aqui Ó, esse aqui Mano Não, mentira É o churrasco na sala de aula? Não Com arroz e tudo? Arroz, linguiça? Que isso, mano? Levaram uma churrasqueira elétrica E fizeram realmente um churrasco na sala de aula Mano A produção deixou aqui até escrito pra mim Mostrando que esses meninos foram expulsos Da escola por terem feito isso Eles foram expulsos porque do nada fizeram churrasco Mano, mas sério mesmo? Que churrascão, velho Que churrascão Mano, esse aí tá na cara Tipo assim, cada um levou uma quantidade de carne Tá ligado? E bora fazer um churrasquinho Ó, tem até refrigerante Que isso, mano Que isso Que isso Sério Foi Foram expulsos Mas tipo assim O churrasco deve ter ficado bem feito, mano Se tiverem terminado Até comer, né Tipo assim Se tiverem conseguido terminar o churrasco Enfim, bora pro próximo aqui E esse aqui tem a seguinte legenda O professor não explicou Como era pra fazer o trabalho Mano Já vi tudo Já vi tudo Ó Escreveram nas costas Escreveram na folha Escreveram no negócio de fast food No chinelo No papel Meu Deus, mano Não, sério mesmo O professor não explicou Mas eu acho que numa sala de aula É autoexplicativo Que é pra ser na folha de papel, né Pelo amor de Deus, mano Não precisava nem explicar Na moral Enfim, bora pro próximo aqui já Esse aqui tem a seguinte legenda E eu que encontrei um caderno de aluno Que só tinha foto da louça Olha isso, mano O cara não escrevia nada Ele esperava o professor escrever tudo Tirava uma foto do quadro Imprimia E colava no caderno Então tipo assim O caderno dele com certeza Era o caderno mais complexo Completo da sala de aula E ele não precisou escrever uma palavra Mano Isso é genial, velho Eu tiro o chapéu pra esse cara, mano Olha isso, cara Isso é genial, mano Eu podia ter feito isso também, velho Porque tipo assim Querendo ou não O caderno é pra você registrar Pra depois você estudar Pegar e estudar Só que, mano Se você abrir o caderno e tiver já O que o professor escreveu É até mais fácil que você estudar, mano E olha isso Não sei se vocês perceberam Mas ali, ó Tá as questões que o professor escreveu Pra pessoa responder E o professor deixou um espaço Embaixo das perguntas Então dá pra um menino Simplesmente escrever na própria folha Tá ligado? A resposta é estudar, mano Isso é um gênio Esse menino é um gênio Velho, que isso, mano Rapaziada, ó A produção fez só esses aqui Mas se vocês quiserem mais Vocês já sabem o que fazer, né, mano? Deixa muito like nesse vídeo Porque eu quero ver Mais coisas bizarras Que foram feitas na escola Na moral Eu quero ver mais coisas bizarras, mano Deixa muito like se você curtiu esse vídeo Se você quer a parte 2 Pra eu trazer a parte 2 nesse vídeo Pra gente ver o que acontece Nas escolas aí pelo mundo Se você tem algum vídeo Alguma coisa que aconteceu Na sua escola também Manda pra mim, mano Quero ver o que acontece Na sua escola Que não acontece na escola de ninguém, né? E isso Se for permitido Gravar na hora que você for gravar, tá? Não começa a pegar celular No meio da sala de aula E gravar, não Que você vai Que você não vai prestar atenção na aula E isso aí vai dar ruim pra você, mano E eu não me responsabilizo, entendeu? Enfim, mano Vou finalizar esse vídeo por aqui Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou o vídeo até o final Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo O canal da Natália também tá aí na descrição Pra você conferir E é isso, mano Até o próximo vídeo Um beijo E tchau E tchau